MISPA SEGURANÇA Segurança armada, desarmada, pessoal SPP, escolta armada, controle de acesso, essa eu garanto, vai encarar MISPA SEGURANÇA MISPA SEGURANÇA Atenção categoria adulto feminino branco pesadíssima Atenção categoria adulto feminino branco pesadíssima Aene Barbosa burino, João Samurai Aende tinha do Pinto Barbosa Saes e com parecer área de impriminação Canadudo Masculino Azul Pesado Com parecer área de impriminação Jorge Andrade, José Mio Ferreira, Sund Anderson Touares Com parecer área de impriminação Patanã Neto Com parecer área de impriminação Adoida addison hombres Porto Laca Com parecer A área de premiação é o atleta Felipe Maia Araújo. A área de premiação é o atleta Edson Júnior, Garfield GFG. A área de luta é o atleta Matheus Carlos Alveira, MG. Atenção, é o atleta, 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 é o atleta. Atenção, é o atleta, é o atleta, é o atleta, é o atleta, é o atleta. Esse é o ano de premiação, o atleta Antônio Araújo Guilherme, o atleta Luís Souza Pereira, o atleta João Miguel Correio. Aplausos Ainda mais da balada preta, o papai é o tipo Aldirio Santos, André Santos, abençoado, forte. Último, escudo, papai é o Marques, HC. Ainda mais da balada preta, o papai é o tipo Aldirio Santos, André Santos, abençoado, 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 abençoado. Vem, Vem. Fecha, 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 fecha. Tomara para as atletas, a forwards de Lima. Fechando aí, João. A próxima temporada, João. Ataque a quebre, João, a a quebre agora. Aqui, ataque aí, João, a gente pode. Gão, pega o João, a gente vai fazer o mesmo, né? Vamos, garota, blá. Não, não, não. Atenção! Categoria! Adulno masculino preto a médio! João da Campeça! Categoria! Adulno masculino preto a médio! Aparece o cara em crescimento! Vai cara na vara, vai cara na vara! 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 Vem daí! Aplausos Chamada para Luiz Paulo Logueira. Chamada para Pedro Gaetano. Chamada para Manuela Carlos Alberto Oliveira. De Arquitinho, final.